Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês esse smartphone da Xiaomi, o Redmi Note 8 Pro. Ele foi lançado no fim de 2019 no Brasil e é um smartphone poderoso com ótimo custo-benefício. Vou deixar um link na descrição onde você vai encontrar ele com o melhor preço. Caso você se interesse depois de assistir o vídeo, dá uma olhada nesse primeiro link na descrição. Você vai encontrar ele em três cores, branco, verde e preto. Na caixa acompanha o manual, clipe para abertura do local de colocação do cartão SIM e cartão de memória, uma capinha transparente desenhada para ele e projetada pela própria Xiaomi e um carregador ultra rápido de 18 watts com entrada USB tipo C que promete carga completa em até no máximo 2 horas de carregamento. Suas especificações são bem robustas. Ele possui 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. O processador dele é o Helio G90T. É um processador focado em games com alta tecnologia e eficiência e permite rodar games com uma alta taxa de FPS. E ele possui quatro câmeras, uma delas de 64 megapixels, bateria de alta capacidade de 4.500 mAh, possui NFC e ele tem proteção Corning Gorilla Glass 5 presente na tela e em toda a traseira do smartphone também. Possui uma traseira 3D, possui uma tela Full HD de 6.53 polegadas no formato 16x9. Ele não é a prova d'água, é somente a prova de respingos e poeira. Ele vem com a versão MU10 da interface da Xiaomi para smartphones, porém o meu já foi atualizado para a MU11, que é a interface da Xiaomi para aparelhos Androids. E eu particularmente nunca havia utilizado. Esse é meu primeiro Xiaomi, eu sempre tive aparelhos de outras marcas, mas eu estou gostando bastante. Ela é muito prática e tem um visual excelente. A câmera de 64 megapixels é surpreendente. Com ela a gente consegue uma quantidade de detalhes muito amplo nas fotos. O Redmi Note 8 Pro também possui uma câmera dedicada à macro fotografia de 2 megapixels, que permite tirar fotos e fazer vídeos a 2 centímetros de distância dos objetos. Permitindo que a gente faça fotos de objetos minúsculos, coisas que nós normalmente só conseguimos com uma lente Prime para câmeras DSLR muito caras. A terceira câmera de 8 megapixels possui uma visão 1.3 vezes mais ampla. É uma câmera ultra-angular com 120 graus de visão e correção de distorção. Ela permite um melhor enquadramento sem que você precise se afastar. E essa câmera é muito boa, principalmente em fotos de paisagens, onde você quer enquadrar o máximo de paisagem possível. E por último nós temos uma câmera de selfie de 20 megapixels de resolução, que possui além de opções para embelezamento da foto, que também conta com ajuste de desfoque de fundo com a função modo retrato IA, que proporciona belas selfies e dá aquele belo efeito de desfoque de fundo, que você também normalmente consegue com o DSLRs. Ele grava vídeos em 4K excelentes a 30 frames por segundo e possui zoom óptico de 2x, além de um zoom digital de 10x. A câmera ultra-angular só grava em Full HD. E no modo macro nós só conseguimos gravar em HD 720p. Com o Redmi Note 8 Pro, nós também conseguimos fazer gravações em super câmera lenta a 960 frames por segundo. Um recurso que até pouco tempo era exclusividade dos smartphones tops da Samsung e da Apple. Essa gravação em 960fps é em 720p. E ele também consegue gravar em Full HD 1080p a 120fps. Outro recurso bastante interessante são os timelapses. Ele permite você definir o intervalo de tempo que você quer que ele faça as capturas. E ele gera um vídeo do timelapse em 4K automaticamente. A câmera frontal só faz vídeos em Full HD 1080p e 720p a 30fps. Ele possui na parte traseira também um sensor de profundidade de campo para permitir criar fotos com aspecto profissional e com fundo totalmente esfocado. Além de tudo isso, ele já vem com vários aplicativos da Xiaomi instalados, que são bastante legais, como por exemplo, gravador de tela, gravador de som, leitor de QR Code, bússola e o Mi Remote, que é um aplicativo que permite você controlar dispositivos via sensor infravermelho, que está embutido no aparelho. Isso é uma prática de todos os fabricantes, praticamente, colocar aplicativos autorais já instalados. E de todos os smartphones que eu tive, esse é o que eu estou mais utilizando dos aplicativos que já vieram nele. São aplicativos muito bem desenvolvidos, muito leves e funcionais. Já faz mais de dois meses que eu estou utilizando o aparelho, e eu estou muito satisfeito com a performance dele, com as fotos principalmente. Ele tem uma qualidade de fotos excelente. Todo mundo que vê se surpreende. Lembrando mais uma vez, se você tiver interesse em adquirir o aparelho, eu vou deixar o primeiro link na descrição, onde você vai encontrar ele no Brasil. Então é isso galera, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscreve no nosso canal para não perder nenhum outro teste, nenhuma outra dica. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!